Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, meus amores, eu vim dividir com vocês como que eu corto meu cabelo em casa sozinha. Sim, eu corto meu cabelo há muito, mas muito, muito tempo, eu nem sei, gente. Desde adolescente que eu corto o meu cabelo em casa sozinha. Já fui algumas vezes no cabeleireiro para cortar, enfim, não quero me desfazer dos profissionais que estudam para isso, mas eu particularmente gosto do estilo que eu corto o meu cabelo em casa. Ele estava precisando agora de cortar, né? Mas eu não queria tirar o comprimento do meu cabelo, queria dar um movimento, fazer esse repicado aqui que eu fiz, mas sem tirar o comprimento do meu cabelo que eu quero que ele fique comprido, que ele continue comprido, né? E é isso, amores, tu chegou aqui através desse vídeo, seja muito bem-vindo aqui no canal, te inscreve porque por aqui tem muito conteúdo de beleza, maquiagens, looks, DIY, vlogs e muito mais. Me segue lá no meu Instagram também e bora para o vídeo de hoje, com o passo a passo para vocês verem como que eu corto o meu cabelo em casa. Eu lavo o meu cabelo com shampoo normal e começo desembaraçando todo o meu cabelo, penteando ele. Depois eu jogo ele todo para frente, penteio novamente para desembaraçar, deixar o meu cabelo mais lisinho possível, bem retinho. Aí eu pego uma colinha de cabelo, ato todo o meu cabelo bem ali na frente, na minha testa mesmo, que ele fique bem retinho, que todos os cabelos fiquem bem retinhos mesmo, nem um fiozinho para trás. Depois de atar, eu pego a escova, penteio novamente para os fios ficarem todos bem retinhos, para não ter erro na hora de cortar e ficar um fiozinho para trás ou ficar algum torto. Penteio bem, pego uma tesoura, meço mais ou menos ali a altura aonde eu quero cortar, a quantidade que eu quero cortar de cabelo. Aí eu pego uma tesoura, seguro o cabelo com as pontas dos meus dedos bem firme e vou cortando toda a parte que eu quero tirar ali do meu cabelo. Claro que se vocês tiverem uma tesoura bem afiada, melhor. Essa minha já não está tão boa assim de fio, gente, então ela deu uma mastigadinha ali na hora de cortar. Vejam que eu tirei uma quantidade considerável de cabelo, mas no final vocês vão ver que o comprimento, parece que eu não tirei nada de comprimento do cabelo. Eu observo bem, vejo se ficou alguma pontinha, no caso ali ficou uma pontinha, então eu volto, corto novamente e aí tem que ficar bem, bem retinho, como vocês estão vendo aí na imagem. Depois de fazer isso, eu vou tirar a colinha do meu cabelo, vou jogar todo o cabelo pra trás novamente, vou pentear ele, vou dividir ao meio e aí eu coloco as duas partes pra frente do meu rosto e vou deixar bem retinho essa parte aí da frente, eu deixo bem retinho as duas partes do cabelo, porque eu não quero que fique aquele bico no meu cabelo, sabe? Aquele V, eu quero que fique arredondadinho as pontas. Então eu meço bem as duas partes da frente e corto. Nessa hora é importante que tu meça mesmo o cabelo, coloque um do ladinho do outro assim pra ver se tá bem retinho, pra não ficar, né, uma ponta arriba, ponta abaixo, pro cabelo não ficar feio, ó. Ficou bem, bem retinho as pontinhas do meu cabelo. Agora eu vou fazer um repicado na frente do meu cabelo, pra dar um movimento, deixar umas ondas. Pra fazer esse repicado, eu divido meu cabelo mais ou menos na linha ali da orelha, tiro essa parte da frente dos cabelos, divido dos dois lados e coloco todo o meu cabelo pra frente. Dessa forma que eu estou mostrando aí pra vocês. Com a escova, eu penteio o meu cabelo novamente pra deixar sempre bem alinhado o cabelo, bem reto e venho com a tesoura tirando a parte que eu quero cortar do meu cabelo, aonde eu quero fazer o repicado. Como ficou retinho aí na hora de cortar, quando eu jogar o meu cabelo pra trás, dividir ele ao meio, vai dar esse repicado que eu quero ali na frente. Agora eu vou pentear os meus cabelos, secar e volto pra mostrar pra vocês o repicado que ficou ali na frente. Eu acabei de cortar o meu cabelo, tá? Então ele nem está muito seco, porque eu dei uma secadinha com o secador, mas não secou totalmente e eu quero mostrar aí pra vocês o antes e o depois de eu ter cortado. E esse foi o resultado então, minha gente. Ó, aqui na frente fica bem repicadinho, tá? Ficou repicado assim bem bacana. Eu gosto desse movimento que fica no meu cabelo. Não tirei o comprimento dele, que eu não queria tirar, né? O comprimento do cabelo. E esse foi o vídeo de hoje. Se tu gostou, deixa bastante joinha aí pra mim. Comenta aqui abaixo se tu já cortou teu cabelo em casa, se tu corta, enfim. É isso, amores. Compartilhe com as suas amigas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!